João Paulo Júnior João Paulo Júnior Alô amigos, amantes do forró Venham ver em Cruz das Almas Seu São João é o melhor Alô galera, forrozeira meu xandó O São João de Cruz das Almas Da região é o maior Tem seguidores da cultura e do forró Nas redes sociais A nação forrozeira é uma só Nação ama de irmão Que ama o São São João O São João de Cruz das Almas Tem tradição, tem multidão Credo em Cruz Meu rei a ver Maria O São João de Cruz das Almas Pega fogo na Bahia Credo em Cruz Meu rei a ver Maria O São João de Cruz das Almas Pega fogo na Bahia Essa é a homenagem de João Paulo Júnior Ao São João de Cruz das Almas